Oficial para as nossas mães e irmãs, Masha'Allah. Aquelas nossas mães e irmãs, nossas esposas, nossas filhas, nossas irmãs. Todas vocês estão de parabéns, Masha'Allah. Que facilitaram a nossa vida durante o Ramadão. Acordar na hora do suhor, eram as primeiras a acordar. Muitas delas doente, com problemas e tudo. E o marido sempre é o último a acordar, infelizmente. Tinha que ser o contrário, a gente fazer de vez em quando. Mas elas que acordavam, faziam a mesa do suhor, não é? Ainda perguntavam o que você queria comer. Você vinha todo, ela vinha acordar você duas, três vezes. Vinha, acorda, acorda, está na hora, está a passar a hora. Você chegar na mesa, toda a mesa caprichada. Aquilo que você pediu. Ela às vezes nem tinha tempo de fazer tarajud. Porque estava a fazer nosso khidmah. Mesma coisa na hora de iftar. Ela preocupada com toda a família. E às vezes não tinha tempo de levantar a mão. Você é minha mãe, você é minha irmã. Você é a nossa heroína. Vai o nosso parabéns. Que tudo aquilo que a gente pediu no Ramadão. Allah conceda a você o dobro daquilo. Porque realmente é dito. Quer encontrar Allah? Sirva aos outros. Você não conseguiu talvez fazer. Mas serviu a tua família. Serviu o teu masjid. Serviu os teus irmãos. Allah vai dar você em dobro. Vai um doar muito especial. Para todas as irmãs a nível mundial. Amém. Ya Rabba العالمين.